bem amigos do portal JC 24 horas muito boa noite muito boa tarde né já estamos quase no limite ali da tarde já chegando aqui na noite né e a gente quer cumprimentar você do portal JC 24 horas e também do quadro JC carona esse quadro que a gente faz diariamente aqui é pelo JC 24 horas falando um pouco do cotidiano e mostrando um pouco da movimentação mostrando ruas avenidas por exemplo essa avenida Esmaragno de Freitas nós estamos passando aqui desse outro lado da avenida Esmaragno de Freitas muita gente até pode estar estranhando onde é que nós estamos aí pois é estamos em Floriano estamos aqui ao lado do Rio Parnaíba avenida Esmaragno de Freitas aqui próximo aqui estou passando aqui pelo Campo da Rua 7 aqui ao lado do Campo da Rua 7 de setembro e desse lado de cá continua se chamando da Beira Rio e do outro lado é a Avenida Frei Antônio do curso por onde a gente vai passar também tá certo pois é já tô vendo aqui que a internet não tá ajudando realmente complicado e vamos ver se retoma aí a nossa internet aqui a gente comente um pouco aí do cotidiano das coisas que acontecem aqui na cidade aqui a nossa querida beira Rio de Floriano né vamos ver se a gente restabelece a conexão com a internet enquanto a gente se dirige aqui a cidade de Barão de Grajaú daqui a pouco se Deus quiser nós estaremos lá apresentando o Jornal da Noite pela TV Tropical canal 12 vem passa pelo YouTube e pelo e pelo Facebook tá certo enquanto a gente vai passando a gente vai passando vai indo até lá a gente vai mostrando aqui a movimentação desse momento aqui na beira Rio de Floriano e vai falando sobre algumas coisas hoje por exemplo aqui em Floriano é a área policial foi muito muito agitada né inclusive a operação da Polícia Civil a Polícia Polícia Civil fez uma operação bem bem cedinho e é prendeu oito elementos oito pessoas na verdade eram quatro homens e quatro mulheres essa operação é estava prevista a prevista o cumprimento de mandados de busca e apreensão e também de mandados de prisão né da Polícia Civil e esses elementos foram levados para a central de flagrantes né a acusação é de pelo menos a suspeita é de que há o envolvimento dessas pessoas em é crimes ligados a drogas e também ligados assaltos roubos furtos aqui na cidade de Floriano né então tem aconteceu tudo isso aconteceu essa essa operação logo pela manhã e oito pessoas oito pessoas foram foram flagradas aí né foram levadas para a central de flagrantes e lá é a continuidade a gente vai aposta apurando aí se realmente são todos estão envolvidos nesses nesses tipos de crimes né e também nós vamos apurar vamos ver aí a em relação ao envolvimento de todos porque a polícia informou que pelo menos dois já já tinham passagens pela polícia os outros eles iriam ainda fazer a apuração certo então aconteceu isso hoje cedinho pela manhã nós temos inclusive algumas imagens aí eu tô aqui temendo porque a internet realmente tá me dando trabalho hoje não sei se tá passando aí para os amigos aqui do portal jc 24 horas né é ruim a gente sempre tá dependendo aí desses desses dados aí da da internet mas olha aí eu coloquei aí no na tela para você ver as imagens que foram é que foram levadas aí para a imprensa hoje pela manhã né quatro quatro elementos quatro homens e quatro mulheres né todas foram levadas essas pessoas foram levadas para a central de flagrantes isso em decorrência dessa operação da polícia civil em conjunto com a polícia militar coisa que aconteceu logo nas primeiras horas desta quarta-feira a polícia a polícia militar também a força tática né da polícia militar também é fez uma outra outra apreensão bem cedo também de elementos ligados aí a assaltos e também a drogas né então muita movimentação policial hoje pela manhã né essa questão desses envolvidos aí desses oito mas também de outras pessoas é que foram estavam envolvidos houve também a situação de assalto assalto é a uma moto assalto a uma pessoa lá em barão de grajaú e os elementos inclusive foram flagrados por câmeras de segurança e passaram segundo as informações passaram sobre a ponte a ponte que nós vamos passar agora né vindo de barão de grajaú por volta das sete horas e vinte e três minutos né aí a imagem pois é e e é ou aconteceu mais esse assalto de onde é eles eles esses elementos aí é acabaram levando uma motocicleta certo isso aconteceu lá na cidade de barão de grajaú né essas imagens aí são é próximo próximo a ponte sobre o rio parnaíba né nós vamos passar agora bom as demais informações é a secretaria de infraestrutura anunciando que está fazendo reparos aí na avenida freio antônio curso principalmente ali na passarela né fazendo reparo em também algumas ruas da cidade né eu vi essa informação hoje e também gente uma notícia boa boa para floriano subindo aqui uma próxima aqui a ponte sobre o rio parnaíba só pra gente terminar com uma notícia boa pois é é uma florianense uma médica floriana florianense é ana gorete calume aqui de floriano ela é ela assumiu o cargo de alta relevância no ministério da saúde ela é a responsável pela pelo sistema pelo setor de imunização olha só nós em plena uma pandemia na pandemia né estamos aí claro que não estamos ainda não estamos graças a deus mais no auge da pandemia já estamos saindo um pouco mais é uma florianense está cuidando do departamento de imunização do ministério da saúde que coisa boa que notícia boa para a cidade de floriano ana gorete calume certo ela que está comandando agora a o setor de o departamento de imunização do ministério da saúde né ela já tem uma folha de serviços prestados a pelo que a gente ouviu na e viu aí nas informações ela inclusive é tia do do suplente de deputado e médico aqui de floriano doutor marcos vinicius ali da clinicó pois é mais uma florianense ascendendo a um cargo de grande relevância no nosso país certo bom gente com essas informações a gente vai fechando aqui o nosso jornal da noite não 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 já estou me antecipando ao jornal da noite não fechando aqui o nosso quadro jc carona tá certo muito obrigado a todos vocês obrigado aí aos nossos amigos patrocinadores ficou aqui a ss super sóbios né mas nós estamos também com o posto esso são cristóvão né posto esso são cristóvão também é que tá inclusive lembrando a você pra você hoje nessa semana né abastecer lá a melhor a melhor o melhor combustível aqui da cidade de floriano e região tá certo então com essas informações a gente vai fechando aqui o nosso jc carona de hoje muito obrigado aí pela sua participação muito obrigado pela sua atenção pela companhia amanhã se deus quiser nós estaremos de volta aqui pelo portal jc 24 horas esperamos que a internet nos ajude tá certo abraço boa noite até lá